Galera, eu tenho um aviso pra dar pra vocês. Então, o canal vai parar de fazer vídeos frequentes. Sabe por quê? Então, galera, eu deixei meu celular cair, aí acabou estragando o toche. Aí, a tela parece estar colorida, colorida aqui nos fundos, que talvez vocês não estejam vendo isso, já que, né, eu acho que, pra vocês, vocês não estão vendo, mas pra mim tá acontecendo isso. Então, aí a tela tá meio mais clara, assim, não é o brilho não, tá, galera? Tá meio que essas coisinhas assim, retinhas, skins assim, aí, né, aí aqui atrás tá meio que colorido. Então, meio que, galera, eu não usei nada pra deixar isso, meio que é o toche que tá ruim, galera. Então, esse foi o aviso.